Se não existe uma sociedade que não respeita tudo aquilo que eu falei antes na parte 3, agora estamos na parte 4, não respeita credo, não respeita as diferenças étnicas, culturais, não há paz, não existe PIS, não é verdade? Então vocês vão dar uma lida aqui e vocês vão circular palavras, vão tentar entender, não precisa entender tudo, traduzir tudo, é o que você conseguir pegar disso, porque nós vamos refletir sobre isso, e tem muitas palavras que nós não conhecemos ainda, que a gente vai procurar, você não vai procurar todas as palavras, vai procurar as palavras-chave e tentar entender. Nós já comentamos o papel das Nações Unidas, vocês já conhecem, vocês já sabem o que as Nações Unidas fazem, tá? Voltando aqui, para que não corte de novo, você vai fazer o seguinte, você está vendo aqui United Nations, aqui na página 104? Eles falam para você acessar esse site e colocar tudo aqui o que as United Nations promovem, tá? Encontre mais informações sobre as Nações Unidas, a missão e o trabalho das Nações Unidas, the mission and work. The main organs of the United Nations, eles têm vários órgãos dentro das Nações Unidas. The regions and countries they work, as regiões e os países que elas trabalham, and main actions, e as ações principais. You may find more information searching about the United Nations on the internet, neste exemplo, neste link. Você pode procurar aqui o que as Nações Unidas fazem, mas eu vou dar uma dica para você. Build a visual organizer to share your findings. Para você, um organizador visual, para você compartilhar as coisas que as Nações Unidas fazem. Você pode colocar em inglês, você pode colocar em português. Tenta colocar em inglês se você puder. Só que na Activity 4, se você for ver aqui, na Activity 4, olha só. The United Nations, ou The United Nations Organization, as Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas faz o quê? Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Maintains international peace and security. Mantém a paz e a segurança internacional. Protects human rights. Protege os direitos humanos. Delivers humanitarian aid. Ou seja, promove ou delivers. Ela, de delivery, de despachar. Ela, ela, ela encaminha ajuda humanitária. Aid, de ajuda humanitarian. Promotes sustainable development. Promove o desenvolvimento sustentável e upholds international law. E o quê? Sustenta, uphold, sustenta a lei internacional para que não vire uma zona, uma bagunça, o mundo. E mesmo assim, olha como o mundo está. Não é verdade? Então, aqui, pessoal, já são coisas que as Nações Unidas fazem. Não é verdade? Se você não tiver preguiça, você pode pegar mais dados daqui e colocar coisas que as Nações Unidas fazem, porque aqui eles pedem os países, os locais, os tipos de ações. Mas aqui também você vê o que as Nações Unidas fazem aqui. De 1 a 5. E aqui fala, no exemplo, Pessoas separadas, né? A paz que dure, que seja mantida e floresça, flourish. Que ela, o quê? Que ela continue, tá? Vamos parar por aqui na página 105, né? Que tem isto aqui para preencher. Quem tiver aí um tempo a mais e quiser já adiantar isto, pode, porque tem a ver com isto aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5. E você vai numerar. 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos parar aqui, nesse exercício aqui. Vocês vão tentar descobrir o que está sendo dito aqui. E vai numerar 1, 2, 3, 4, 5, que são as coisas que as Nações Unidas fazem. Eu vou encerrando por aqui, pessoal, pedindo desculpas pelos cortes. E desejando a vocês que se cuidem, tá? E que nós juntos possamos ter um retorno seguro. E, enquanto isso, que nós aprendamos juntos, tá, pessoal? Um grande abraço para todos os terceiros anos. E até a próxima.